Rapaziada, acabei de acordar aqui, sendo assustado pelo Renato e eu não sei quando vai sair esse vídeo dele, então eu não vou dar spoiler, né, porque eu vou postar esse vídeo provavelmente antes. Acordei meio que todo desconfigurado, a camiseta contrária, tô até me... Mano, tô me sentindo mal, tô me sentindo mal. Falou que você mijou na cama também. O quê? Falou que você mijou na cama. Cala a boca, cara. Ó a torcida que eu tô aqui, ó. E aí, mijou na cama, tá em cima do canto. Ah, tá em cima do mijo. Você mijou na cama? Fica quieto. Vim joão? Não, 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 ó. Vai sair no canal do Renato, lá, então... Ah... Mas é, né? Acontece. Valeu, ó, tô quietinho, mano. Viado, você tá parecendo um pai de santo, né? Eu acordei, tô, mano. Faz uma com viva, Lays, aí. Essa camiseta aqui eu ganhei lá no dia do... Pelo menos uma coisa, né, ganhado, né? Essa que eu ganhei lá na Ilha do Mel, mano. Mas coloquei dos avisos, mano. Ó, eu quero explicar esse vídeo aqui que tem um monte de marmanjo no meu quarto. Fazendo, fazendo a torcida... Não, pode, pode ficar, já sentei, já gastei muito dinheiro aí agora. É, eu tô vendo aqui, ó. É, mano. Câmera. Câmera, tá. Tá bom, negócio. Tá bom. É... Nego, o Léo chegou aqui no meu quarto. Ontem... A porquista de todo youtuber é isso. É, mano, ó. Só pra poder explicar, ontem eu tava na minha cama e eu tava pensando. Quero comprar uma câmera, né? Porque eu já vi uns dias e dias pensando. Quando o Gui comprou a dele, eu já me inspirei bastante pra comprar a minha. Ontem eu peguei e deitei na minha cama e falei assim, vou comprar. Não, deixa quieto. Foi mais ou menos assim. É que é caro, mano. Aí hoje eu acordei, né? O Renato me assustando e tudo mais. Só que vim aqui. Aí o Léo vim aqui. Cadê? Não, ele não vai ir, não. Quem que é? É o Bruno. Ah, tá. O Léo chegou aqui. Vamos comprar. Daí eu falei assim, não, não vou comprar, Léo. Vamos sim, senão eu vou comprar também. Aí eu cheguei no Renato, né? Aí eu mostrei a câmera pra ele. Falei, mano, o cara diminuiu o preço, Renato. Nossa senhora. Tipo assim, não era o valorzão. Aham. Diminuiu um pouquinho, já peguei um desconto, né? Aí eu falei, Renato, se eu não comprar, eu vou comprar. Tá bom, eu vou comprar. Aí eu peguei, eu vou comprar. Mas, ó. Resumindo esse vídeo todo aqui. Eu coloco o valor ou não coloco o valor? Colar, tem que colocar. Aí, vamos buscar o negócio. Ó, porque às vezes por menos a gente faz um vídeo tipo, ah, gastei 500 reais pra minha irmã, ah, isso aqui, né? Comprei uma bolsa pra minha irmã de 700 reais. Mais ou menos isso. Hoje eu acordei. Acabou de chegar, né? Acabou de chegar, eu fui lá buscar ainda, mano. Ah, então veio de... Não dá situação nada. É? Ficou rapidão, mano. Ó, pra quem não sabe, eu acabei de comprar uma câmera dessa daqui. Essa aqui, na verdade, é a 7S2, né? Você comprou a melhor que essa. Não, não, não é melhor, são bem parecidas. Melhor. É, a 7S3... Eu acabei de fazer uma cagada. Porque, mano, eu gastei 14 mil reais só com a câmera e com a lente, fora o tripé e a bateria e carregador que eu vou acabar de comprar. Porque eu não vou comprar. Mas, mano, eu gastei 15 mil reais, tipo, em... Um segundo. Não, um minuto, mano. Um minuto. Eu não sei da onde que eu vi esse título, em algum lugar também. YouTube. Eu tô vendo, mas eu gastei... Ele não grava assim, né? Ele vai vir na poga e ele vai assim, ah. E grava. Eu quero ver e fazer qualquer uma câmera. É, mano, faz o que? Tipo, eu tô aqui assim, ó. Ah, não tem como ver porque eu virei na câmera. Eu quero ver. Mano, eu acabei de gastar mais de 15 mil, na verdade, agora. É muito rápido. Cadê? Mostra aí, Thiago. Entra no meu perfil do Mercado Livre aí. Ah, Mercado Livre, né? É, tomara que não seja um golpe, né? De novo. Acaminho, maluco. Acaminho, não. Ah, eu gastei um outro no Mercado Livre também. Comprei luz no meu quarto. Eu vi aqui. A gente tá preocupado pra não mostrar o telefone do vendedor. Mas, ó, essa conta aqui é minha. Edson Renan. Edson Renan, pra quem não sabe meu nome primeiro, é Edson. Mano, acabei de comprar um tripé. Tripé job. Depois, vocês pesquisar. Ah, não precisa pesquisar porque tá aqui o preço. Uma lente usada, lente usada, acabei de comprar, mano. Cinco mil. Nossa senhora, Jesus amado. Desculpa, mãe. Aqui, ó, a câmera, mano. A câmera que é mais cara, velho. Nove mil. Nove. Ou seja, nove com cinco, treze. Quatorze. Quatorze. Nove com cinco, treze. Acertou, miserável. Acertou. Menos quatro do que você gastou. Menos dois dividido pelo taxinho que você pagou, né? Quatorze mil e seiscentos e vinte e cinco reais. KT da hipotenusa? É. Mano, ainda falta o... Acho que não deu mais de três mil porque era o tripé seiscentos reais. É, então deu quatorze mais o tripé seiscentos. Quatorze mil. Foda a bateria que eu vou comprar daqui um pouco. O carregador. Mano, foi a compra mais rápida que eu fiz. Um dinheiro mais... Mais rápido. Rápido que eu gastei. Lógico, eu já tava guardando esse dinheiro pra muito tempo. Na verdade, esse dinheiro... Vou explicar aqui. Esse vídeo tá muito parado, tá no meu quarto aqui, mas vou explicar. Porque é uma coisa que eu quero ficar na história do meu canal. É um sonho que eu sempre tive ter uma câmera dessa. E esse dinheiro eu guardei pra ir pros Estados Unidos. Sim. Eu falei assim, eu quero fazer um vlog comprando a câmera lá, indo no Best Buy e tudo mais. Só que daí surgiu todo esse problema aí do c**** e tudo mais. Eu não sei se... Porque eu falei c**** pra desmonetizar o vídeo, mas não tem problema. Coloca barulho de golfinho. É. Coloca barulho de golfinho. É. Coloca barulho de golfinho. É. Não tem problema. Então eu guardei esse dinheiro. Só que a gente não foi. E acabou sendo o mesmo preço. E eu quero ter uma câmera dessas grandes. E o preço tá mais ou menos igual mano. O dólar tá muito caro. Tá 5 e pouco. Então se eu fosse pros Estados Unidos hoje comprar essa câmera lá nova, provavelmente vai gastar mais. Mas é isso mano. Vamos fazer uma coisa. É um sonho ser mancada. Isso. É um sonho. Porque ser mancada, a qualidade do seu canal sempre foi muito boa. Você sempre se preocupou com isso. Isso. Não se preocupa mano. Essa câmera... Não rasguei. Coloca essa parte aí. Mano, essa câmera que você grava, tipo assim, a gente gravava com uma Sony. É... Como chamava Gui? A RX100. Não. Mark 2. Isso. A gente gravava com uma Mark 2. E você veio com essa câmera falando que era muito melhor. E mano, eu comprei essa câmera, você fez o Thiago comprar a câmera pra você e comprar a câmera. É... O Boquinha comprou duas é que ele perdeu. O Boquinha comprou duas, o Miguel comprou uma. Ou seja, você trouxe essa qualidade. A Irene tem uma dessa também. A Irene tem uma dessa. A qualidade dessa câmera é muito boa. É boa mano. Só que você quer melhorar mais a câmera. Melhorar ainda? Ou seja, você quer aumentar tipo o campo de visão. Você comprou uma câmera melhor. É tipo... E uma lente full frame 16-35mm. Nossa senhora. A lente com o bagulho vai vir bravo. O original é assim. Aquela câmera é assim ó. Mais ou menos isso. Tipo... A lente dela rapaziada. Ela abre assim ó. Tipo assim, imagine você andando com o seu carro Renan. Mano, você vai estar com a câmera aqui. E ela vai pegar o painel inteiro mano. Meu carro novo que tá vindo. Não, tomara né. Vai mano. Vai ser... Ah e também eu peguei a... Hã? Só a prosperidade em uma casa. É mano. Eu também comprei essa câmera agora. Porque tava nos planos de trocar de carro. Só que não deu pra trocar de carro. Então eu gastei em uma câmera pra melhorar a qualidade. Na verdade. Ó, pra quem quer começar mano. Essa câmera aqui é uma das melhores câmeras que tem pra vlog. Tem muito blogueirinha aí que tá comprando ela aí. Tá comprando. Acho que a Dani Russo tem uma dessas também né? Tem, a Dani tem. Aham. Mano tipo, muita gente tem essa câmera. Essa câmera pra começar é a melhor. Acabou de sair aqui no YouTube ó. O que é? O que é? Youtube Renan Fiorinho compra câmera de 15K. O que é? O que é? Youtube Renan? Cara, o que é? Fica sem dinheiro, é bem isso aí mesmo mano. E também é notícia. E também é notícia. É, mas vou dar. Bota um rolezinho. Pesquisa valores de... 15K, 15K. Vamos, vamos dar um rolezinho por aí mano, vai. Vamos. É, deixa eu tentar esquecer que eu gastei de cara. Acabei de gastar esse dinheiro. Mas não, eu escrevi em 15K ó. 15K, pra dizer, 15K é tipo, você tá louco mesmo? É, até o Google tá achando que eu tô louco. O Guija tá que vai. E aí, Brudão? Estou gravando um vídeo, mano. E aí, Brudão? Seguinte, depois que você me acordou e aconteceu tudo aquilo, acho que eu fiquei meio alterado, mano. Que que é isso? Fala aí pra ele, fala aí pra ele. Ele gastou 14 reais em 1 minuto. Gastei, mano. 1 minuto? Na verdade, gastei 15 mil, né? 15 mil agora. 15 mil reais? É. Tipo, eu queria chegar num nível assim de gastar 15 reais assim que eu acordo. 15 mil. 15 mil reais. Eu não acordo hoje e gasto 15 mil. É, tem dinheiro, né? Como que você conseguiu? Me passa a dica, mano. O que você comprou? Era um dinheiro que eu tava guardando pra gente ir pros Estados Unidos, mas como a gente não vai por enquanto, né, e o dólar tá caro pra caramba, eu comprei, mano, uma câmera, uma lente, um tripé, bateria e tudo, mano. Igual a minha? Comprei uma 7.3. Uma 7.3? Comprei, mano. Melhor que a nossa. Desculpa. Não, melhor não, velho. Desculpa, zero ousado, velho. A câmera o cara falou que só abriu a caixa, mas eu não sei. Nossa, pegou uma dessa. Pera que ele abriu, caiu a câmera e ele pegou. Por isso tava vendo barato, né? Barato. Essa câmera aqui, ó. Não tem nenhum detalhe, nunca caiu. Ah, parabéns, mano. Valeu, era um dinheiro que tava guardando. É, mano. Nossa, nervoso, né? Olha, mano. Qualquer imperfeição do rosto pega, viu? Não tem nenhum negócio com a câmera não. Essa câmera deixa... Você tá bonito nela, mano. Olha a minha câmera, parece que um velho que vai tritando. Pior que ela pega, né, mano? É, é tudo, viado. Ah, meu Deus, acho que vou devolver. Não tem uma olhada, não tem uma olhada. Acho que vou devolver então, velho. Porque essa câmera aqui eu acho que eu fico tão bonito nela. Quando o pessoal me... Ó, tô agora até erguendo a telinha aqui. Quando o pessoal me encontra na rua e fala assim, mano, achei que você era maior e tal. Você que é grande. E eu e eles falam, mano, achei que você era menor. É, meu Deus do céu, velho. Eu sou muito alto, velho. Sério, eu tenho 26, mano. Então quando eu comprar a câmera nova, o povo vai falar assim, meu Deus do céu, achei que você era feio, mas você é mais ainda. Não tem ninguém aqui, mano. Ah, velho, às vezes é um sonho, era um dinheiro que eu tava guardando já faz muito tempo já. E como não aconteceu isso, né, de eu não comprar o carro agora com todos esses problemas. A gente não viajar agora com todos esses problemas também. Eu falei assim, por que não melhorar a qualidade de imagem? Por que não realizar um sonho que eu sempre tive que era ter uma câmera dessa e sair gravando por aí, mano. Minha mãe, ela fala, ela fala assim, tipo, quando você vai comprar uma câmera grande igual a dos meninos, mano. Ela quer que eu tenha uma câmera grande também. Bom, mano, mas já vou terminando esse vídeo aqui com dor no coração, mas com consciência limpa de que eu tô realizando um sonho meu, mano. Que é de ter uma câmera dessa. Guardei tanto dinheiro por tanto tempo pra poder comprar ela. Falta só chegar, né, Gui? Ai, meu Deus do céu. Colocar a moto muito perto. Você tem noção que com 15 mil você comprar uma moto dessa? Não? Não, mais um pouquinho. É, mais um pouco. Então, mano, é muito. 15 mil, ó, é, ó. Uma coisa que eu quero passar nesse vídeo também, que não é, ah, não tô esbanjando, não tô ficando rico, nada disso. Mano, esse dinheiro eu tenho que guardar faz muito tempo. Já pensando nesse dois dias, ó. Tipo, já alguns meses atrás, já pensando na viagem dos Estados Unidos e tudo mais, que a gente tem que ir com dinheiro no bolso. E como a gente não foi e tudo mais, mas, mano, 15 mil dá pra comprar quase uma moto dessa, mano. Quase. Eu não sei se essa aqui tá mais ou menos nesse valor. Mas é tipo, só pra ter uma noção, velho, que é muito dinheiro que eu gastei hoje. Mas isso vai ser recompensado, mano, tanto pra mim, tanto pra vocês, com qualidade de imagem, qualidade de vídeo. Agora só tem que esperar chegar tudo em casa e, mano, montar tudo pra vocês. Vou gravar quando chegar, com a maior felicidade do mundo. E quando chegar ainda vou continuar gravando com essa ainda, porque eu vou gravar minha câmera com a minha câmera antiga. E essa câmera aqui que vocês tão vendo eu, tipo, gravando com ela hoje, eu vou guardar pra poder gravar. Tipo, vou numa trilha e vou a algum lugar lá mais fácil, mais leve, mais compacto. Mas é isso, mano. Esse vídeo aqui mais, não ficar com tanto peso a consciência e compartilhar toda essa meio loucura que eu fiz. Mas é isso, gastei dinheiro muito rápido, realizei o sonho. Foi um sonho de todo youtuber, filho. Eu quando realizei, mano, eu chorei, mano. É. Quando eu gravei, eu fiquei no primeiro em alta, mano. Então, não é... Mano, foi... A primeira vez que você pegou em alta? A primeira vez que eu fiquei em alta, eu fiquei no primeiro em alta e tava com a câmera nova, mano. Eu fiquei em choque. Às vezes as pessoas vão falar assim, ah, você é louco de comprar uma câmera dessa. Mas é a qualidade. Tipo assim, se você é, sei lá, mecânico, você precisa das melhores ferramentas. Isso. E isso pra gente é a melhor ferramenta. É isso também. Uma câmera top, mano. É isso. O que você falou é tudo. É verdade. E é isso, mano. A gente precisa de uma câmera e eu quero entregar a qualidade de vídeo melhor pra vocês. Eu sou até meio enjoado agora de qualidade. Às vezes os vídeos não saem em 60 frames, que é aquele lisinho. Aí eu peço pro editor sempre dar uma arrumada, mano. E sempre sai do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E agora vai sair com a qualidade melhor. Então vamos esperar, mano. Obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo. Deixa o like se você não deixou. Ativa o sininho. Se inscreva no canal se você não é inscrito. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui.